Alô pessoal, a Páscoa está chegando e se você quiser o Coelhinho da Páscoa fazendo seus comerciais, é só entrar em contato com a gente aqui no Estúdio Nanuki. Seus comerciais do dia da Páscoa ficarão muito mais divertidos e o seu cliente vai gostar muito. Então tá combinado, estão esperando o seu comercial para a Páscoa. Páscoa.